A Polícia Militar Rodoviária iniciou a última ação do ano nas rodovias do Nordeste Mineiro. É a Operação Réveillon. Até a próxima segunda-feira, as fiscalizações nas rodovias do Nordeste Mineiro serão intensificadas. É o esforço da Polícia Militar Rodoviária para garantir segurança na passagem de ano, segundo a Sargento Nayane, focado nas principais vias de tráfego da região. O foco da operação, o fim de ano, no âmbito da 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, serão as rodovias MGC 418, que liga o município de Teoflotone ao litoral sul da Bahia e norte do Espírito Santo, e a BR MGC 367, no Vale do Jequitinhonha, que também faz a ligação do Estado de Minas Gerais ao litoral sul da Bahia. Nos 60 municípios do Vale do Mucuri e Jequitinhonha, a Polícia Militar Rodoviária fiscaliza cerca de 2.300 km de estradas e rodovias. A Polícia Militar Rodoviária fiscaliza 30 mil km de estradas e rodovias em todo o Estado de Minas Gerais. Nessa época do ano, são estabelecidos em torno de 100 pontos com o maior foco de fiscalização, um deles aqui na MGC 418, por conta da rota do turismo em direção sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Desde o início do mês, o tráfego no Nordeste Mineiro teve aumento. Isso exige atenção dos usuários, segundo a policial. Nós aproveitamos a oportunidade para orientar e conscientizar os condutores da importância de observarem as sinalizações viárias, respeitarem, trafegarem com segurança para evitar os registros de sinistros. Antes de sair de casa, a polícia espera que os motoristas verifiquem a documentação e condições físicas dos veículos. Ao viajar, é importante ter atenção e respeito às regras de circulação, seja em rodovias ou estradas de maior volume de trânsito. Na oportunidade, nós pedimos aos condutores para se conscientizarem da responsabilidade que todos temos no trânsito. Nós temos aí condutores que estão fazendo longos deslocamentos e condutores que estão fazendo curtos deslocamentos. Contudo, ambos devem atentar para a segurança e responsabilidade no trânsito. Além de muita atenção na pista, a Nayane alerta também para o clima. A chuva pode trazer riscos de acidentes nas estradas da região. O consumo de bebida alcoólica também. Considerando os inúmeros festejos que nós temos, a gente orienta também aos condutores a não fazerem a combinação de álcool e direção. Considerando as festividades, a gente orienta que procurem um transporte diferenciado, caso optem pela utilização de bebidas alcoólicas, ou que tenha o que nós chamamos de motorista da rodada, eleja um amigo, um familiar que não faça uso de bebidas para que o deslocamento possa ocorrer em segurança.